O barão lambão vai me chamar de lada de novo, é? Calma, minha ilha, o barão já explicou tudo. Ele está exatamente aqui para lhe pedir desculpas, não é, barão? É, bonequinha. Desculpe-me, sim. Como disse minha secretária, tudo não passou de um mal entendido. Um malíssimo entendido, essa aí, por aí, acusando os outros. Minha ilha está certa, para estudar uma marqueta de rabicó com outra boneca precisa ser muito boboca mesmo. Isso nem parece coisa de um barão de verdade, tá? Você tem toda razão, Narizinho. Mas se eu fosse um falso barão, eu não viria aqui pedir desculpas, não é mesmo? É, isso é verdade. Barão que é barão, pede desculpas. Narizinho, eu também gostaria de pedir desculpas à senhora Dona Benta. Será que você poderia me levar até ela por obséquio? Tá, vem comigo. Eu desde que botei os meus olhinhos de retrógeo neste barão, vi que ele não era boa coisa, esse cara de coruja seca. Só ainda não consegui entender o que tem de errado. Por falar em olhinhos de retrógeo, posso ver que o sol já fez o serviço dele, né, vestuário? Não tem mais nada de bolor em você. Será, Marquesa? Se bem que... Oh, não sei, né, vendo melhor assim, revendo e vendo de novo, acho que tem uma mancha enorme de bolor na sua cabeça de sabonha. Ai, ai, escondinho. Vou ter que fazer um sacrifício de te ajudar no seu projeto sapal, para você não se meter mais em nenhuma encrenca. Sim, obrigado, mas... Pedrinho, oh, ele está me auxiliando. Ah, é? O quê? Pois então, tudo bem. Fique aí, seu suspiro embolorado. Por favor, não, eu mudei de ideia, eu mudei de ideia. Eu vou adorar a sua preciosa colaboração e o meu mais novo projeto, por favor. O meu escondinho é a sua principal. Então vamos para o tempo longe. Aí. Vamos. A senhora tem que entender que nós não temos tanta dinheira para comprar água. Não vai fazer uma descontinha, hein? Não, não, não. É. Não tem jeito, não. Vou ter que levar toda a água de volta. Ei, mas espera aí. Nós botamos uns galões aí. Ah, não, não, não. Esse vai à baronca e distribui. Não tem nada a ver com esse, hein? Mas o senhor é o responsável pelo estabelecimento. Ah, o senhor vai ter que pagar. Não, não, não paga. Não paga, não. Vai cobrar da balão. Esse sim. Não paga nada. Ah, paga. Não paga. Ah, paga. Não. Toma. Toma. Porra lá, que água mais cara. Passar bem. Você viu esse de graça, hein? Leva o água e nós não tem que pagar. Bem feito. Todo mundo aí sofrendo com a falta de água e o senhor está pensando em lucrar. Nós aqui arruinados, é de gracinha, pega no nosso pé. Nós devíamos ter fechado você e ir embora com a rainha do Orlando. Isso sim. Ninguém compreenderia. Nós era um desgraçado, uma infeliz sofridora. Não, senhor Elias, não vai. Também não é assim. É assim. É assim mesmo. Você é de novo? Por que você está aí amarrado? História é muito complicada. Senhorita, poderia me soltar, por favor? Claro que não. Vou deixar você aí preso para... Mas por quê? Para você aprender a não desafiar a Yara, a rainha das águas. Mas Xing nunca desafiou a rainha das águas? Como não? Você me olha como se eu fosse invisível? Ninguém nunca, jamais, em tempo algum, resistiu aos meus encantos. Yara, desculpa Xing Ling, foi sem querer, mas... Treinamento, Shaolin, é treinamento para ter muita concentração? Não, fica imune à magia. E esse treinamento aí, também te deixou imune à beleza? Você não me acha bonita? Yara, Yara é muito bonita. Yara é linda, mas eu não posso, não. Não é meu tipo. O quê? Como se atreve a não se encantar pela minha beleza, seu? Seu? Ah, Yara. Yara soltou a Xing? Obrigado. Suma daqui. E nunca mais apareça na minha frente. E nunca. Diga a ninguém que eu não sou o seu tipo. Ou vai acabar no fundo do fim. Dona Benta, eu digo e repito, eu me comportei muito mal com a Emília e com a senhora. Eu não deveria ter acusado a bonequinha sem provas, mas reconheci meu erro e já pedi desculpas a ela e aos outros do arraial. Sim, é verdade, dona Benta, o barão foi falar com cada um, se explicou, pediu desculpas. Mas só que o povo insiste em virar as costas pra ele. Ai, é uma injustiça com o barão. Mas vocês tem que entender que as pessoas tem lá suas razões pra agir assim. Afinal, elas foram enganadas. Mas eu também fui enganado, dona Benta. Eu sei, barão. E acho que não é fácil admitir um erro publicamente. Reconheço que o senhor deu uma prova da nobreza do seu caráter com esse gesto. Então, dona Benta, nós podemos contar com a senhora. A senhora pode nos ajudar a falar com o povo do arraial e perdoar o barão. Eu gostaria de não me envolver nessa história, mas... Mas se o senhor está tão aflito, eu posso tentar convencer os tucanenses a darem ao senhor uma segunda chuta. Dona Benta! A senhora é... 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 Uma grande amiga! Muito obrigado! Eu sabia que podia contar com a senhora. Eu... Eu não tenho palavras. Já é hora de colocar a mão na massa, Emília. Perdi um tempo precioso pendurado naquele varal. Mas me esconde. O que você vai fazer com a mão na massa? Macarrão? Não. Não é nada disso, Marquesa. Isso é apenas uma expressão. O que eu quero dizer é que nós vamos fazer o transgênio. O primeiro passo é pegar um daqueles girinos. Aquele vidro e colocá-lo aqui nesse recipiente. Ah, pode deixar. Não. Fica rindo. Não, 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 Marquesa. Não, não. Com licença, com licença. Não se preocupe. Eu mesmo faço. Eu... Esconde. Não entendi uma coisa. Você vai criar um girino ou fabricar um transgirino. Ah, nem uma coisa, não, Marquesa. Nem uma coisa, nem outra. Os girinos são pequenos organismos vivos que podem ser transformados geneticamente em outras criaturas. No caso, o transgênio. Não sei não. Esconde. Este pozinho aí. Este pozinho colorido. Ele é o que? O pigmento que você vai colocar para fazer ele crescer? Não, isso aqui são os nanorobôs. Nano o quê? Nanorobôs. São robôs microscópicos do tamanho de moléculas. Eles é que vão redesenhar o DNA dos girinos e transformá-lo em um transgênio. Ah, não sei não, Esconde. A minha reforma da natureza foi muito mais simples e não precisou de nano na dica de nada. Ora, e foi justamente porque a sua reforma não tinha nenhuma consistência científica que ela não permaneceu. Já os meus transgênios vieram para ficar e para transformar o mundo de verdade. Pois, até agora eu só estou vendo um girino. Incompota com pozinho colorido. Espere e verá, Marquesa. Espere e verá. Agora só nos resta esperar. Ah, e cruzar os dedos também. Foi como é, da padre? Outra graça, muito graça. Deus lhe pague. Bem que eu estou mesmo precisando de pagamentos. Mas não é em graças não, é em espécie mesmo. Mas, mas e o seu patrão? Seu Elias? Acabou de pagar por uns galões de água que nem foi ele que encomendou, nem foi ele que usou e nem foi ele que doou. Dali não sai nada. O pior é que voltamos à estaca zero. Continuamos sem água no arraial. Mas não há nada que a gente possa fazer? Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. O conselho das águas mostrou-se um verdadeiro fracasso. Mas, quem sabe podíamos usar a biblioteca. A biblioteca? Mas para que, padre? Podemos procurar nos livros a resposta para os nossos problemas. Ou pelo menos tentar compreender melhor o que está a causar tamanha seca. É verdade. Bom, então vamos? É, é, é. Mas o que é isto? Nossa, padre, quanta poeira. Está tudo tão abandonado por aqui. Tinha que ter alguém arrumando estes livros, não? Pois, um rapazote ofereceu-se para ajudar o primo de Xingling. Mas onde é que será que aquele gajo se meteu? Cadê o primo? Eu deixei ele tão bem amarradinho. Xing deve estar danado da vida comigo. O meu xang dá no pé. Xing! Agora Xingling e Xingling vão ter uma conversinha. Por que você não me chamou para ver a sua última voz do seu projeto, Visconde? Ai, Pedrinho, por que ele preferiu ter uma Marquesa como ajudante? Ajudante? Ou como atrapalhante? Bem, 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 bem. Na verdade, Marquesa insistiu tanto para participar do projeto. E foi ela quem me tirou do farol. Oi, mas a gente veio aqui para fazer papo ou para ver o trans-girino? Emília, é trans-gênio. Trans-gênio. Visconde, se é feito de girino, é trans-girino. E ele ficou ou não ficou pronto? Fica pausa. Este é um momento histórico, um pequeno passo para um sabugo de milho, mas um grande passo para a humanidade. Meu Deus, estou um pouco emocionado. Chega de discurso, Visconde. Para de enrolar e mostra logo esse trans-gênio. Está bem, está bem. Senhoras e senhores. E boneca? Oh, olha aí! Ah! 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 É lava de banana, bananada de...